Vai ficar bem feitinho, ó, vai passar certinho. Vai, eu não quero ir, meu irmão. Ô, meu irmão, vamos pegar esse aqui pra você. Não, vamos pegar a perra, vamos pegar aqui. Agora eu sou vegetariano. Agora eu só tô comendo... Grama. Grama. Sim, porque que outro vegetal fresco um mendigo como você vai comer. Não é verdade? É verdade, sim. Bom, gente, eu sou assistente social voluntária Dona Um Belinda, não é nem dois, nem três. É Um Belinda e eu estou aqui por quê? Porque eu recebi uma cartinha suja, podre de suja, fedida no meu escritório, escrita por um de vocês que tá aqui. Porque se tem uma coisa que o mendigo ainda não aprendeu nessa vida, Brasil, é o quê? Hein? Hum? É o quê? É lavar a mão antes de escrever uma cartinha. Eu que mandei pra senhora, porque disseram que a senhora ajuda os pobres. Não, não. Quem ajuda os pobres é Deus. Eu só dou coisas. Dou nada porque eu não dou nada pobre. Eu nunca dei pra pobre nenhum na minha vida. Mas eu dou o quê? Coisas que vocês não podem comprar como o quê? Hein? Hum, como um cão com sonho? Não. Como noções de higiene. Como você pode lavar o seu sovaco fedido na chacarice. Como você pode usar o seu dedinho indicador pra escovar uns dentes. É verdade? É verdade, sim. Hum, hum, hum. É ruim, hein, Dona? Mas é ruim que eu vou gastar meus dedinhos de fato esfregando os dentes. É ruim. Que dente? Que dente? Você chama isso aí, esse caco podre que você tem na boca de dente? Pra você, querida, eu vou ensinar uma coisa maravilhosa, que é uma simpatia com uma fita de linha. Você pega a linha, amarra no dente, na outra ponta você bota uma pedra grande e joga no lago. Porque de repente você perde esse dente aí que já não vai te dar mais cárie, mais nada, não é verdade? É verdade, sim. Ela vai ficar sem dente. Ó, Dona Belinda, a senhora sabia que a última vez que eu pentei o cabelo... Foi em 1917, quando ocorreu a Revolução Russa. Você penteou o seu cabelo, perdeu o pente lá dentro, nunca mais achou. E aí que a coisa ficou russa. Mas na verdade, é gordazinho. Eu nunca tive problema com cabelo. Nem problema e nem cabelo. Aí eles dizem por aí que, é, dos caracas que elas gostam mais... É verdade. Elas quem? As lêndias? Porque as lêndias se agarrariam nesse ovo de avestruz que você tem na cabeça. Eu acho que você deve largar essa vida, porque um bom mendigo, ele tem a cabeça infestada de piolho, não é verdade? É verdade, sim. Dona Belinda, permiso, permiso, permiso. Eu não quero ver a barra, mas eu nunca peguei piolho. Foi o piolho que nunca pegou você, o seu argentino chato. Porque eles não aguentam o argentino chato, nem os piolhos. Mas eu não pedi para nascer os rentinos, simplesmente tive sorte. Você tem sorte? É os piolhos é que tem sorte de ficar longe com a cabeça. Abusado. Aqui, ô, 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 dona Belinda, vamos parar com essa conversa fiada aqui, vamos falar um negócio aqui. O que é que a senhora pode fazer por nós tudo aqui? É, 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 eu posso fazer uma oração para Nossa Senhora desatadora dos nós. Agora, o que eu não sei é se ela desata nó cego. Mas eu vou investigar. Enquanto eu investigo, vou dar para vocês esses maravilhosos sabonetes, coisa que vocês nunca viram na vida, hein, gente? É, aqui é sabonete. Veja. Tem escova de dente, gente. Tem escova de dente para todo mundo. Tem escova de dente para todo mundo. Ai, é aqui mesmo descovdida. Por favor de Deus, é cheio de uma caseira. É pior que um banheiro público. E você, Brasil? Tá querendo o quê? Vem. Vem. Não, 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 não.